É o Negão falando de amor, é o Pedro K Todo dia é briga, durante a semana Já perdi a memória de como é que se ama Se tá rolando isso, melhor a gente acabar Vou bem com drama, eu quero distância Pra gente não brigar E essa ausência de amor tá sendo gratuito Pra nós terminar Não deixa eu aumentar o tom de voz Porque não quero mais te machucar Por isso eu escolhi a opção de te deixar Não deixa eu aumentar o tom de voz Porque não quero mais te machucar Por isso eu escolhi a opção de te deixar É o Negão falando de amor Todo dia é briga, durante a semana Já perdi a memória de como é que se ama Se tá rolando isso, melhor a gente acabar Não vem com drama, eu quero distância Pra gente não brigar E essa ausência de amor tá sendo gratuito Pra nós terminar Não deixa eu aumentar o tom de voz Porque não quero mais te machucar Por isso eu escolhi a opção De te deixar Não deixa eu aumentar o tom de voz Porque não quero mais te machucar Por isso eu escolhi a opção De te deixar Em nome de Paquero Show Você tem que respeitar, bebê É na pegada do legal Oh, 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 oh